Exercícios Palavras Parônimas Olá, seja muito bem-vindo, não se esqueça, se inscreva no canal, deixa aquela força aí, porque isso só ajuda a ter mais exercícios e mais conteúdo pra você, tá certo? Então vamos lá, é bem simples, tá? O exercício é bem simples. Você tem aqui palavras parônimas, palavras que se parecem tanto na escrita quanto na fala, mas tem significados diferentes, tá certo? Então coloquei um exemplo aqui simples pra gente entender o exercício. Bom, vai aparecer na tela duas palavras, por exemplo aqui, COZER com S e COZER com Z, certo? O significado que está abaixo de cada uma delas está correto? É isso que você tem que fazer. Se estiver correto, você fez um ponto. Se estiver errado, você perde um ponto. É um exercício com 10 questões iguais a essa, tá certo? Então, só pra gente testar, vamos lá. Isso aqui, está certo ou está errado? COZER com S é o mesmo que COZINHAR? O que você falou aí? Bom, está errado. COZER, né? COZINHAR. O COZER com Z vem de COZINHAR e o COZER com S de COZINHAR. Entendeu? Vamos lá então pra primeira questão. Simples, fácil. É só dizer se está errado ou se está certo. Bom, anota aí a sua pontuação e vamos começar. Número 1. RATIFICAR e RETIFICAR. Os significados estão corretos? 5 segundos. Bom, vamos ver então se você marcou o seu primeiro ponto ou se você errou. Vamos lá. Está certo. RATIFICAR é o mesmo que CONFIRMAR e RETIFICAR é CORRIGIR, ARRUVAR. Questão 2. FLAGRANTE e FRAGRANTE. FLAGRANTE, PERFUMADO. FRAGRANTE, EVIDENTE. Vamos lá. 5 segundos. É claro que está errado. FLAGRANTE, FLA é de EVIDENTE. E FRAGRANTE é de PERFUMADO. Vamos pra número 3. COMPRIMENTO e COMPRIMENTO. Aqui, muita gente faz confusão. E você tem 5 segundos pra responder. Certo ou errado? COMPRIMENTO E COMPRIMENTO É RELATIVO A MEDIDA E COMPRIMENTO RELATIVO A SAUDAÇÃO. Vamos lá. Vamos pra número 4. ABSORVER e ABSOLVER. Vamos lá. Certo ou errado? 5 segundos. Com certeza, essa aqui está certa. ABSORVER é de ASPIRAR. E ABSORVER é de PERDOAR. Agora, pra número 5. DELATAR e DILATAR. Bom, DELATAR está bem na moda, né? Então, vamos lá. 5 segundos. Eu acho que essa você acertou. DELATAR, com certeza, é DELUCIAR. E DILATAR, ALARGAR. Então, está certa. Vamos pra próxima 6. DOCENTE e DISCENTE. TAMBÉM, BEM SIMPLES, BEM RÁPIDO. Vamos lá. 5 segundos. Está certo. DOCENTE, PROFESSOR, DISCENTE, RELATIVO AO ALUNO. SÉTIMA. IMERGIR e EMERGIR. Muita gente faz confusão agora. Certo. E se você prestou atenção, sabe que está errado. EMERGIR é quando vem a tona. E IMERGIR é quando afunda. OITO. INFLIGIR e INFLIGIR. Veja que são palavras muito parecidas, tá? Mas preste atenção aqui no significado de cada uma delas. Novamente está certo. INFLIGIR é PENALIZAR. E INFLIGIR é VIOLAR. Bom, espero que você esteja indo bem. E vamos para a 9. SOAR e SUAR. Essa aqui está fácil, pessoal. Bom, como eu sei que você sua, que você transpira, então você sabe que está errado. SOAR com O é criar som. E SOAR é transpirar. Vamos para a última. Essa também, muita gente faz confusão. E você tem aí 5 segundos para responder. Então, se você estudou um pouquinho de história, você sabe que está correto. imigrar é entrar em um país, imigrante. E emigrar é deixar um país. Bom, eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Espero que você recomende este vídeo para mais pessoas. Não se esqueça, se inscreva no canal aí. Deixe aquela força. E não se esqueça, tem mais vídeos. Vídeos muito legais que você vai aprender aqui. Ou, se você é professor, vai ter algumas dicas de como dar uma boa aula. Um grande abraço e nos vemos nos próximos vídeos.